Você conheceu o Simonal? Conheci muito bem. É porque o Simonal é uma história que ficou mal contada, e depois ela foi reexplicada, e eu fiquei muito interessado, vi um monte de coisa. Ele não foi perdoado por ninguém, né? Não foi perdoado por ninguém, né? Nem pela direita, nem pela esquerda. Agora, no dia que eu ouvi a primeira vez ao vivo, assim, cantando, eu digo, o que que é isso, cara? Que competência, meu irmão. Era um monstro, né? Que competência, é um absurdo aquilo. É porque ele conseguia ser o entertainer. E o grande cantor. Mas era um grande cantor, né? Grande cantor, grande músico. E é difícil essa combinação, né? Muito difícil. Porque ele tava ali apresentando, mas cantava muito. Cantava demais. E tinha um humor ímpar, né? E aquela coisa com o César Mariano, o negócio da pilantragem, vamos voltar à pilantragem, com o champion e tudo. Era uma coisa pra agradar gregos e troianos e tudo. Uma coisa, ao mesmo tempo, simples, mas de uma grande sofisticação. Musicalmente. Esse foi um gênio, não foi perdoado. Eu acho que não. Não foi mesmo. Não.